E o jogo hoje? A nossa derrota, na verdade, é mais um aprendizado para a gente seguir em frente e conseguir novas conquistas. Você sabia que o observador do Santos, o olheiro, veio te ver jogar? Não, não sabia. Mas ele veio te ver jogar. Como você se sente assim? Felicidade, né? Estou seguindo com um time grande. Sempre no sonho. Seu sonho é ser jogador de futebol. E jogar no Santos também.